Você está na sua mesa de trabalho se sentindo meio resfriado, e lá vai um espírito. De imediato você faz suas primeiras duas vítimas, que após umas poucas horas se multiplicam. Mais horas, mais vítimas, e tudo por causa de um espírito. Não faça isso. Precisa espirrar? Espirre! Porém, nos tempos que correm, é melhor fazê-lo em casa. Legenda Adriana Zanotto